Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hoffman, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se quer falar, olha, agora nós temos como usar o Stalker como nosso auxiliar, né, nosso ajudante, ele fica assim, caçando a gente, agora a gente pode estar aí jogando com o Stalker, jogando assim, né, você pode chamar o Stalker pra ser o seu espectro, ou ser o seu aliado, como funciona isso daqui, deixa eu apertar aqui, vamos apertar aqui, ESC, certo, Nightwave, então nessa Nightwave, tá, a gente tem aqui, ó, bem no comecinho da Nightwave, né, foram algumas coisinhas, temos aqui, ó, o diagrama do Stalker, certo, então aqui, ó, você pode construir, acho que são 5 por vez, e você vai gastar crédito, nanosporo, sucato, e assim vai, belezinha, e aí você pode estar chamando ele nas missões, também, né, eu acho que você não vai, eu acho que você não vai, eu acho que não, a força máxima dele, o que acontece, então, exemplo aqui, ó, acho que aqui em Saturno, Numa, tá vendo aqui, ó, procura qualquer mapa aqui, missão de resgate, No resgate, tá gente Você vai tá pegando Além de fazer a missão Você vai pegar espectro, tá Deixa eu te mostrar pra vocês aqui, ó Esse espectro você usa Você chama ele E ele fica ativo na sua missão aí Eu faço mais sobrevivência com isso, tá Deixa eu colocar espectro aqui, ó Espectro, certo? Pra perceber que ele tem aqui, ó Olha lá Você tem que ter uma estrelinha aqui, ó Três estrelinhas E o máximo que ele vai ter Vai ser quatro estrelas O que acontece? Aqui seria tipo 25% do poder Do seu espectro, certo? Aqui é 75% E aqui 50% Deixa eu pôr aqui pra construir Deixa eu reivindicar isso aqui Deixa eu ver se eu tenho mais alguns pra reivindicar Deixa eu te mostrar uma coisa Posso construir isso aqui também, tá Esse aqui eu tenho só um diagrama também Esse aqui tem oito, ó Vou fazer mais um disso aqui E vou mostrar do espectro Do stalker pra vocês, ó Deixa eu pegar aqui em cima Vai mais fácil Que eu deixei construindo Ó, tá vendo aqui, ó Esse aqui tem duas estrelas, certo? Eu ainda tenho mais oito diagrama O stalker, ó Eu faço cinco E pode ver que o diagrama dele aqui, ó É... Posso fazer quantas vezes quiser Tá? Ó, deixa eu reivindicar esse aqui Esse aqui tem duas estrelinhas Quando eu for construir de novo ele, ó Vou construir, tá? Ele pede polímero, sucata Vou construir, vou construir, certo? Aí, eu... O que eu faço? No comecinho, tá? Agora eu tô usando o Neza Tô usando a Torii De Toxicist, Livia, certo? Aí eu tô usando a Proteia Se eu quisesse que Em vez de ser a Proteia Fosse essa configuração Vou dar uma série pra vocês aqui, ó Essa aqui é a minha configuração, ó Só pra vocês... A vez nem tudo conhece, né? Então eu tô com o Neza aqui, ó Neza, tô com o Torii Tá vendo? Tô com essas armas Se eu tiver que usar, eu não quero Neza Eu quero... Vamos pegar aqui o Frost, certo? Vamos pegar o Frost Ó, o Frost tá usando a Ogres Ococu, Glaive, tá? Esse aqui é o Frost O que eu faria? É só ir lá novamente aqui, ó Nos espectros, tá? Que eu já quero... Lembrando, né? O espectro, tá, gente? Deixa eu pôr o espectro aqui, ó O diagrama desses aqui, tá? Esses espectros aqui Você só consegue fazer a missão de resgate, tá? Ó, eu vou construir um desses aqui pra vocês verem Eu vou construir, certo? Ó, já mudou aqui Eu posso manter o que eu já tenho Que tinha lá a Proteia com a Celta Ou posso substituir Eu posso ir aqui, ó E aplicar, ó Tá? Ó, eu vou trocar Agora o próximo espectro que eu fizer Vai ser do Frost com Ogres e Ococu, tá? Apliquei aqui, ó Dei ok E mais ok Tá? Então daqui... Acho que são 8 horas, se não me engano Cadê... Deixa um pouquinho pra ver assim, ó Acho que são 8 horas Aqui fica pronto Ó, daqui 8 horas, tá? E vou ter esse espectro, beleza? Deixa eu fazer também aqui uma forma Isso aqui... Ó, gente, todo dia faz uma forminha, tá? Lembra de fazer uma forminha todo dia Certo? Então eu vou voltar aqui pro espectro do Stalker, tá? Consegui o Night Wave, ó Vou reivindicar ele novamente E vou... Todo dia eu construo um Um não, vem cinco, né? Ó, gasta no Nusporo Gasta... Ganou no Nusporo Sucata e essas coisinhas, ó Eu tenho 36 adquirido Tá vendo que é 36? Vou construir mais cinco agora Deixa eu construindo Certo? E tá prontinho aqui, ó Daqui 8 horas tá pronto novamente Aí eu... Tá bom pra mim, cinco? Tá bom? Tá? O que você vai fazer? Deixa eu voltar aqui pro Neza Que eu tava montando uma bíbliazinha pro Neza aqui, ó Ah... Cadê o Neza? Neza, 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 Cadê? Aqui Certo? O que você vai fazer? Você vai colocar aqui em cima, ó Tá vendo aqui, ó A gente tem aqui uma linha Chamada de Consumíveis Tá vendo? Consumíveis Clica aqui, ó Eu tenho 122 consumíveis, tá vendo aqui, ó E tem uns emotizinho Clica aqui, tá? Então você vai instalar em algum lugar Você pode deletar ou instalar, tá? Aqui no caso, ó Tem uma coisa, ó Eu coloquei aqui, ó O Stalker, tá vendo aqui, ó Ó lá Posicionará um clone do Stalker Pra lutar pra você Lembra que os outros Os outros que eu tinha ali, ó Deixa eu ver se tem umas estrelinhas neles aqui, ó Ó, tá vendo aqui, ó 4 estrelas, tá? Ó 4 estrelinhas, tá? Que eu fiz lá Esse aqui é o que eu Tipo assim, se eu construir um Frost Ele vai ser idêntico ao meu Frost Que o poder dele, entendeu? Com 3 estrelinhas Mais fraco 75% Com 2 estrelinhas 50% E com 1 estrelinha É 25%, tá? Agora o Stalker não O Stalker ele tá No seu poder máximo Aparentemente, tá? Então a gente vai usar uma missãozinha aqui Pra chamar ele pra ajudar Geralmente, cara Eu só uso ele numa missão Que eu vou ficar muito tempo Tipo, sobrevivência Defesa E essas coisinhas também, tá? Vamos fazer uma missãozinha aqui De 5 minutinhos No aço Tá? Tinha aqui no aço E um Evoid aqui E Yanni Belezinha? Fazer uma missão de 5 minutinhos aqui Pra gente tá invocando ele Mas também Ó que é legal Você pode chamar o Stalker E os outros também Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó Dá pra chamar até 3 Tá? Só que um vai durar menos tempo, né? Vamos lá Ó que é legal Antes de chamar a missãozinha, né? Então a gente vai chamar aqui, ó Aptei o quê? Segurei Vou procurar o Stalker Eu já instalei, tá? Ó, aqui é o Stalker Cliquei Invoquei ele Gasta uma unidade só Ó Esse é o Stalker Certo? Qual o poder dele? 123 Tá vendo ali em cima? 123 Posso também chamar aqui Aptalker também, ó Posso lembrar aquele de uma estrelinha? Tá? Ó Vou pôr o de duas estrelas Que foi aquele que eu fiz, não foi? Ó Esse veio o quê? Veio a Proteia ainda Lembra? Ainda tá a Proteia, tá? Depois que eu vou ficar pronto Vai vir o Frost Ó, aí Tá a Proteiazinha aqui, ó Pra me ajudar Stalker e Proteia E também posso chamar aqui, ó Se eu quiser Só que esse vai durar menos tempo Que é o Tripulação de Plantão Olha, ó Tá? Esses dois aqui Ficam até morrer Certo? No caso, ela aqui Vai ficar só Cinco minutinhos, acho que é Tá? Vamos chamar a missãozinha Pra vocês verem, ó Tá? Mas no caso, o Stalker E a Proteia É bom pro Proteia Porque a Proteia faz isso Ela joga munição Ela vai jogar pra Vc também, ó Vai jogar Mana, né? E aí eu tô com a Buildizinha Do nosso... Do nosso mesa Vou pegar o 3 Do mesmo, bela Vou pegar o 3 aqui E vai ficar aí, ó Vai ficar um outro também Vai Tá? E eles vão seguindo a gente Ó, vou puxar aqui Aqui a missão Pra frente, ó Tá? Não se preocupa não, ó Que eles vão vir A ideia é vir até aqui, né? Ó, ela já chegou Cadê? Cadê o Stalker? Porque ele é bem preguiçoso O Bobo auxiliar, né? No mesa, eu tô bom Mesa, né? Pô, mesa, né? Não tem uma Buildizinha aqui da arma, ó O Bobo auxiliar 10x E só fica aí, ó Tá nesse rolo todo aí Tô 3 de novo Nossa, mesa Eu vou mostrar Depois eu mostro rapidinho Essa Bíblia aqui pra vocês verem. Posso impalar os inimigos. Um ótimo personagem. Se você não tiver a visão dele Prime, você pode fazer o que? Você pode dar um dojo para o seu clã e faz ele. Minha linha tá ali ó, esse aqui tá de boa, a proteia tá aqui, a proteia tá aqui, a proteia, nossa, isso aqui tá de tripulação, tá? Você faz uma raiojax aqui. E o Stalf, rapaz, ele some, ele fica aí ó. O Stalf, eu queria achar ele. Ele fica por aí, rapaz, passeando. Tá aí ó. E o legal é o seguinte, gente, ó, um detalhe né. Deixa eu pegar aqui, deixa eu achar a proteia. Os inimigos são no level 120, tá vendo? A proteia tá no level 123, tá vendo? Se você daqui uma hora, olha, eu tô uma hora jogando aqui na sobrevivência. E a proteia morreu. E os inimigos tiverem no level 300, dá um exemplo. Quando você chamar a proteia, o seu espectro, vai vir no level 300, entendeu? Então você pode, na mesma missão, chamar mais de um. Não, mais de um não, assim, quando você chamar um, aquele anterior vai sumir, tá? Se ele não morrer antes, né? E vai vir um outro espectro, tá? Aí você vai gastar mais um, eu vou botar o que aqui ó, chamar de novo o Stalker, ele pode chamar de novo, certo? aqui uma hora, mais ou menos. Só que eu vou perder um deles, tá? Então se você chamar, você pede um espectro. Isso aqui é bom assim, né? Ixi, tá com mais do tempo aqui. Você pode chamar isso aqui. Ah, você fica uma hora, né? Mas fica uma horinha e sai. Não fica mais de uma hora na missão, não. Ativamente ficava duas horas, três horas e sobrevivência, mas agora só mais uma horinha, tá bom. O Stalker tá por aí, o Stalker ele fica invisível. Fica dando, não matando os inimigos também. Eu não achei ele, hein? Ele tá por aí. Tem que ter marcado ele. Tá, pessoal, acho que essa PS que some. Eu vou localizar o Stalker. Cadê o Stalker? Cadê você, Stalker? Onde tu se meteu, que eu não acho você? Ah, e ontem o Stalker, o Stalker, olha que bacana. Ontem o Stalker, né? O verdadeiro, foi me caçar. E aí eu chamei o clone dele e ele vai brigando um com o outro outro. Aí eu mostro no finalzinho aqui, que é a vida do Nesa, tá, gente? Pra vocês aqui. Mas eu quero saber onde eu preparo a minha, a, o aspecto do Stalker. Cadê você, Stalker? Só quero saber onde você se fiou. Aqui, esse é o, aqui é o Broteio, tá vendo? Olha o Stalker mesmo. Se eu esperar vim aqui, ó, Fólito, a gente mata, a gente vai prestação, entendeu? Então assim, o bom desses espíritos é que eles te, não só te auxiliam, né? Mas também, olha lá, o Stalker tá aqui, ó, achei ele, ó. Olha o Stalker aqui, ó. Sumiu de novo, né? Cadê o Stalker? Ele tava por aqui, cara. Aqui, olha ele aqui, ó. Ah, sumiu de novo, tá vendo? Vira a fumacinha e soa mesmo, pai, olha lá. Você viu, né? O bichinho tá aí, ó. Ele passa mais tempo invisível do que, do que, ó, tá vindo aqui o nosso acólito. Chegou, vamo lá. Já morreu já, certo? Mas vamos pra situaçãozinha. Então essa aqui é uma maneirinha bacana e legal de jogar. Eu gosto, eu uso mais de sobrevivência, tá? Eu nunca chego a ficar usando em missões. Não vai usar missão de resgate, missão de assassinato. Usa missão, usa eles em missão que você fica muito tempo jogando. Tá? Então você vai ter aí, ó, o seu Stalker como aliado. Beleza? Aí no finalzinho a gente vai mostrar aqui uma buildzinha. Cuneza. É, porque é um ótimo personagem também. Aí tem a primeira habilidade, ó. A gente faz um cata aqui, ó. E eu fiz uma alteraçãozinha. Eu tirei... No vídeo de amanhã, a gente vai tá brincando um pouco mais com o Neza. Eu fiz só um start aqui por cima. Qual que é a ideia da build, tá? E amanhã a gente vai tá brincando um pouco mais. Tentar deixar mais forte. Ele é um personagem muito forte. Tentar deixar ele mais parrudo, tá? Então assim você vai tá usando aí o seu espectro nas suas missões. Mas lembrando, né, que você... Toda vez que você fizer... Você faz cinco a cada oito horas. Isso. E aí você pode gastar um. Dois, entendeu? A cada hora que você quiser aí. Fechou? Vou mostrar rapidinho aqui a build do Neza. E amanhã a gente faz um vídeo só sobre isso aqui, tá? Seguinte. Qual habilidade do Neza que a gente tem? Eu tirei a segunda habilidade. E com o que é da Valkyrie. Mas aí a gente mostra rapidinho o que vai fazer isso amanhã, tá? Aí você tem essa primeira habilidade aqui. Deixa o tiro de fogo. Vai purificar você também. O terceiro aqui é um anel. Tá? Esse anel aqui ele vai, por certo momento, absorver o dano que tá recebendo. E ele vai tancar pra você. E a quarta habilidade. Ele empala os inimigos. Mas aí amanhã a gente vai entrar em mais detalhes sobre essas builds que eu tô montando, tá? Não tem nenhum fragmento de arconte instalado. Ainda vou instalar isso amanhã. A gente vai acompanhar. Tem a Torid aqui. Tá? Mas eu tava fazendo com a Lívia. Lívia Tênet. Então eu vou montar rapidinho essa build que eu montei aqui. Porque ela tem, ó, chance crítica, né? O legal da Lívia, gente, ó, que ela já vem com gelo. Certo? Vem com gelo. Tá? Então vai ver que não tem nenhum elemento aqui. Mas eu usei esse arcano aqui com a congelabilidade. Vai florescer dano corrosivo. Que é ótimo pra matar o acólito. Belezinha? Essa foi a nossa buildzinha aqui. E essa foi a buildzinha do Neza. Show? Mas amanhã a gente fala direitinho só sobre isso aqui. Só sobre o Neza. E a gente vai estar colocando o Flamengo de Arconte. A gente vai acompanhar isso aí passo a passo. Falou? Se inscreva aqui no vídeo. E aí tá o farmzinho do nosso espectro. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.